Olá a vocês, estamos de volta para mais o Ciência e Pesquisa, que é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, com a Unidade de Tecnologia da Unisul. Você pode participar mandando o e-mail através do e-mail ciência.pesquisa.unisul.br, que aparece na sua tela, e agora também através do nosso blog, blogspot, que você pode também observar na tela o endereço, ciência.pesquisa.blogspot.com, ou então acessar o site da Unisul TV, www.unisultv.com.br, e ao lado direito você tem o link para o Ciência e Pesquisa. Bom, nós hoje estamos recebendo a professora Olga Maria Benedetti, professora graduada em Letras e Pedagogia pela Unisul, professora mestre em Gestão pela UFSC, especialista em Supervisão Educacional também pela Unisul, e a professora vai conosco discutir assuntos pertinentes e relativos à educação, não apenas a educação na universidade, mas também a educação estadual e a educação brasileira. Professora, é um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, professor Gilson, e inicialmente eu quero agradecer esse convite, porque sempre que se faz um convite para tratar de um tema tão importante quanto é a educação, tema que vem percorrendo a minha vida durante mais de dois terços da minha existência, isso me dá uma alegria e uma satisfação muito grande. É um prazer tê-la conosco, professor, até porque a professora Olga tem investido intensamente na educação universitária e além de ter sido durante quatro anos secretária municipal de educação na nossa cidade de Tubarão. Sra. Olga, eu ouvia das professoras nacional e internacionalmente conhecidas, da professora Selma Garrido Pimenta e da professora Léa Anastasio, de que muitos profissionais de áreas técnicas, por exemplo, eles dormem técnicos e acordam professores da universidade. Isso ocorre efetivamente, professora? É, esta é o que nós podemos afirmar que é uma realidade na educação superior brasileira. E não só brasileira, porque nós temos participado de muitos eventos, onde nós contamos com a participação de profissionais de educação de vários países, e esse é um tema que vem sendo discutido e estudado muito, porque realmente as universidades, sobretudo nos cursos técnicos, elas sempre absorvem, vamos dizer assim, os profissionais das áreas técnicas, mas que foram formados justamente para trabalhar tecnicamente nas suas áreas, por exemplo, medicina, direito, administração de empresa, engenharia. E esses cursos, em nenhum momento, ele traz uma formação para a profissão professor, mesmo para a educação superior. Então, por muitos anos, os professores da educação superior, eles se tornaram professores, e como dizem essas nossas professoras, autoras, o professor, ele dorme técnico e acorda professor. Então, ele não é profissionalmente um professor, mas ele está professor, isso é que se coloca. Mas nós que estamos acompanhando esse trabalho, esse processo, vimos que de uns, acredito que uns 10 anos para cá, nós temos muitos estudos, muitas pesquisas, temas de vários eventos, a discussão da formação do professor, principalmente no aspecto pedagógico, para a educação superior. Professora, eu até havia não mencionado aqui, a professora Olga, até o momento, ela foi coordenadora do programa de capacitação de educação continuada da universidade. Esse programa, a professora visa exatamente dar uma formação pedagógica a esses técnicos que têm uma excelente, uma excepcional competência na área de formação, mas lhes faltam alguns referenciais teóricos, pedagógicos para o magistério. Isso. Nós que estamos vivenciando a Unissu, já como profissional, há quase 22 anos, e acompanhamos o crescimento da nossa universidade, não só na ampliação de curso, mas, sobretudo, do seu corpo docente, ela também se viu nessa mesma realidade. Mas a Unissu, no trabalho, no acompanhamento que nós temos feito, no seu trabalho pedagógico, já desde 90, a Unissu vem se preocupando com a formação pedagógica dos seus professores. Mas, efetivamente, a partir de 98, quando ela realiza um curso, vamos dizer assim, em fevereiro, no mês de férias, chamando 100% dos seus professores. Obviamente que nós sabemos que nem todos os professores podem participar, efetivamente, mas houve, naquele momento, um chamamento e uma participação bastante efetiva. E, a partir daquele momento, daquela época, a universidade, então, ela veio construindo o seu programa de capacitação de professores, focando, sobretudo, o aspecto didático-pedagógico. Perfeito. Professor, efetivamente, como esse programa de formação continuada acontece na universidade? É, nós tivemos vários momentos no início, os cursos eram sendo realizados, se tinha o diagnóstico através dos coordenadores de curso, e montávamos os cursos de capacitação, oficinas, palestras. A partir de 2004, mais precisamente, metade de 2003, 2004, a universidade, ela achou importante, interessante consolidar um programa. Foi onde esse programa foi elaborado, construído e implantado. E vem sendo implementado até o presente momento. Sabemos que nós estamos vivenciando o início de uma nova gestão e, obviamente, que, como em todos os aspectos, este também é um assunto, né, que está em pauta, em discussão, inclusive de renovação, de redefinição, porque é uma necessidade, né? E tem havido nesse programa uma participação efetiva dos docentes da universidade, professor, tem havido busca dos docentes de participar nas oficinas, dos cursos, né, porque nós sabemos que tem vindo para cá não apenas talentos regionais da própria universidade, que existem professores, doutores, competentes, por sua história, mas também nomes nacionais, né, que têm participado dos cursos de formação continuada da universidade. Sim. A participação, nós podemos dizer que ela não é efetiva, nós nunca conseguimos atingir os 100% dos professores, até porque nós temos uma parcela significativa de professores que são, ao mesmo tempo, técnicos, profissionais liberais e professores da universidade. Mas os dados, os registros têm nos mostrado que os professores, né, na medida do possível, eles têm procurado, sim, participar. E os dados também nos mostram que esse número de participação dos professores, ele tem sido crescente. Daqui a três minutos voltamos para continuar conversando com a professora mestre Olga Maria Benedetti. Obrigado. 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 Obrigado.